E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Sem perder o oxigênio e sem perder a lógica, já que deu a lógica, pois eu falei de árvore genealógica, já tá tranquilo. De rima eu vou te tupir até o fim, desse plano tipo um cupim e madeira, até porque mano não falo besteira. Quando eu tô rimando você tá ligado a rimando de segunda nem de sexta-feira, lógico que não, cê sabe meu mano, até era de terça. Hoje cê pega um terço e vê se não fala besteira. Não falo besteira, sabe que eu sou psicológico, eu não sou árvore genealógico, eu sou árvore de um gênio e é lógico. Por isso agora se escolha, sabe que eu saio da bolha, sabe porque eu sou uma árvore, pois eu saio com as folhas das batalhas. E é sem falha, eu quero que cê corra, da minha frente é de que o mal te mata e você morra. Hoje eu rimo o play pra porra, você é madeira e eu sou o Madara, o mais brabo de Konoha. De rima batida eu fico puto, toda vez que ele tá perdendo ele vem citar Naruto. Aí já era meu verso incendeia, citar Naruto, mas sou eu que mando nessa aldeia. Se eu fugisse do assunto, concordaria com você. Mesmo se eu faça o trocadilho, você está perdido. Pior você que faz jogo de palavras sem sentido. E quem é você pra julgar o meu jogo de palavras, seu otário? Esse daqui não é mais um tubarão, agora ele é um dicionário. Não, claro que não, você não vai avante. Você só foge do assunto quando o assunto é o Kant. Quando o assunto é o Kant, eu fujo do assunto. Seu nome é irrelevante, você fala dicionário, mas que rima ridícula. Hoje eu te faço vomitar vírgula por vírgula. Eu vomito vírgula por vírgula, pois sou o Kant. Você disse que eu sou irrelevante, por isso que o tubarão é bobo. Depois que eu te matar, irrelevante, levante pra eu matar de novo. Levante pra eu matar de novo. É o que você quer falar pra chamar a atenção do povo. Mas eu sou MC da Preto, não com a Mente Branca. Eu vou te dar uma coça, Kant. Levanta e anda. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal. Deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sula HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Não põe a mão pro alto que nem quadro. Você tá em choque, mano. Sem maldade, eu só te descartei. Aliás, eu te desmascarei. Falei que suas rimas você mandou, eu já escutei. Uma demicida, falando que fode minha mente, mano. Repetida. Sem maldade, pai. Você acha que é pai? Eu vou fazer trelita na sua cara e não vai ser Adidas. Você acha que é bala? Sem maldade, mano. Não dá rala. Eu falei que você ganhou, mas não ganha. Porque sem maldade, pai, você apanha. Você faz guima, pai. Você não tem a manha. Então, não adianta você achar que você é o brabo. Porque você manda as referências boas. Grita. Ah, e o grito ecoa. Sem maldade, pai, você vem à toa. Ele falou que eu vim à toa. Sua rima não é boa e eu vou mandar avalanche. Você passou os quatro versos falando que é decorada. Na batalha, falar que é decorada não é punch. Não é atacar o seu adversário. Sabe por que você não é um cara verdadeiro? Eu não tenho culpa se eu colo nas batalhas e você ficar no Rimas Compilation o tempo inteiro. Rima do Ezequie? Rima de Emicida? Rima de Senakém? Você sabe todas as rimas que já existiram. Você sabe o nome de todo mundo, não vai além. Só que tem uma coisa que você não entendeu. Por isso que agora o tubarão te bateu. Você falou do Ezequie, falou de Emicida de vários nomes. O negócio é tanto aqui hoje tu esquece o teu. Eu esqueço o seu. Aliás, seu nome eu nunca decorei. É tubarão ou vulgo? Carlos Daniel é o nome. Feio com a cara, é como que é feio. Mano, eu falei sim que é decorada. Eu não tô preocupado com a punch. Porque sem maldade, parceiro. Eu gosto de fazer freestyle. Chama a revanche. Chama a revanche deve ser porque só um lado perde. E é por isso que você tá de receio. Ele falou sobre o Carlos Daniel. O nome do cara é Abner Augusto. E depois o meu que é feio. Mano, vamos ser um cara justo. Vamos ser um cara que quer ganhar a cor do custo. Quem na vida se conhece? Abner Augusto. Aê! Quem não conhece agora passa a conhecer. E vocês vão se enfeitar. O nome é meu. Abner Augusto. Pedro Paulo. Todos são fodas. Você esqueceu o Mauro Matheus. Todos eles, pai. Com nome de velho. Com as duas letras iguais. Mas Carlos Daniel, meu parceiro, tá tirando. Um é cobrador e o outro canta muito mal. Eu não preciso usar o meu vocal. E é por isso que você não vai além. Um é pregador, o outro canta muito mal. Eu canto muito mal, mas eu rimo muito bem. E eu não preciso usar o meu vocal. Você tá ligado que aqui você consome? Hoje o meu nome não é Carlos Daniel. O meu nome é Catório, porque o brabo tem nome. Juro que eu achei que ele ia falar que o nome é Johnny. Mano, quase que eu confundo. Sem maldade mesmo, a cara é feia. Rima mal, os dois juntos. Pode ir junto. Pode ir embora, que é de ralo. Mano, eu não paro. Sem maldade, pai. Eu faço a rima brava. Você só repete. Eu intercala. Ele intercala. Mas é uma piada. Mano, rima vigésima. O cara rima junto com junto. Além de ser em presença de palco, tem construção péssima. Você pede pro vício de linguagem. Esse cara aqui é feijão com arroz. Claro que o nome do Abner não é Johnny. Porque o Johnny é o nome do cara que eu vou matar depois. Eu faço isso daqui, mano. Eu sou esperto. No momento é o Johnny Marrento. Mas perde porque eu marreto a mente. Do MC. Sabe o que eu faço? Hoje eu faço o oposto. Qual que é o gosto? Adivinhando minha rima. Eu te respeitei. Eu levanto a moral pra cima. Ele vai jogar fumaça de volta. Ele é mó pela saco. Só vai ganhar de mim se ele descer do palco. Pode o que? Pode, cara. Já que você fala, então. Vou descer. Não, 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 não. Meu mano, na moral, você engana. Não, 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 não. Ah, caralho, esqueceu que eu tô fumando? Não, 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 não. Vou rimar. Tá afovado que foi. Tá com fogo no cu, tá querendo, não tá? Tô abriendo o zifo de eu. Sabe soletar seu nome, caralho. Parabéns, aprendeu. Eles aprendeu, esse é um fato. Pra mandar punch, você desceu do palco. Fica aí, que eu fico num ótimo posicionamento. Vai botar meu pé na sua cara e deixa ela mais pra dentro. Rimas em 3, 2, 1, rima. Caralho, que rimar inovadora. Você é nota 10, vou até contar pra professora. O parceiro tá de zoa. Você só vai me acertar porque eu tô embaixo. Eu te acerto na voadora. Causou intriga. Dando uma voadora aí de baixo, você vai acertar minha barriga. Otário, sem maldade, você vai perder pra minha punch. Chama a professora, tá enfrentando o melhor da estudante. Sabe, meu mano, que se acostuma. O melhor da estudante vai perder pro neguinho que não estudou porra nenhuma. Mas calma, porque nessa daqui você se acostuma. Sou igual a você, sem maldade é sem caô. Geral, não estudou, mas é a rua que ensinou. Se fudeu, a rua ensinou. Mas quem garante que tu aprendeu? A rima é rara. Se aprendesse, tu tava igual gritando na minha cara. Acabou, trouxa? Falou que o cigarro vai zoar o meu pulmão. Na rima, cê toma bala. Zoa minha respiração, puxa o ar pro peito. E eu solto rima na sua cara. Daqui a pouquinho, meu salário vai valer uma vovô. Conta os versos, não esquece que é duas. Senão vai passar vergonha de novo. Decorada, eu sou tipo meu gui-or. Cê puxa a rima, joga na minha cara, eu absorvo e mando o melhor. Sabe bem, que eu me envolvo. Você vem atropelar, devolvo. Pega sua pante, é melhor, devolvo. Faz muito sentido o que cê falou, porque você é massa de manobra. Tá ligado que o pai do jabate em você, porque cê nunca mandou uma rima nova. Você respira a minha, e aí, você manda a sua própria. É porque você depende da minha rima, ela é matéria-prima pra você criar uma cópia. Por que que eu vou fazer uma cópia? Meu verso sempre me incendeia. Eu sempre fui o original, isso me tornou o rei dessa aldeia. Sabe bem, vai perder e tá eleito. Eu era chacota, levantei dos mortos. Seu eclinho inflado vai ter muito respeito. E o meu ego segue aumentando. Enquanto ninguém me rebaixar, eu não vou assistir rebaixando. Você é o rei da aldeia, e você tá de uns anos. E agora o reizinho tá chorando, sentado no tono, vendo a plebe chegando. Eu não tô chorando, eu tô eleito. Eu tô na final, mandando o pote lá, ele te ensinando o respeito. Desculpa, gordão. Você sabe que o verso anima. Até dei um soco em você. Foi sem querer, mas te espancou ruim, mano. Tá ligado, pai, que você é um Zé Mané. Você sabe que eu sou um bom jogador. Você ramelou e eu vou puxar seu pé. E poucas, sem frases de efeito. Pode dar quanto soco você quiser. Eu tô te espancando de outro jeito. Vai beber sua rima. Tão gritando por porra nenhuma. Isso daí é muito desleixo. Então puxa o meu pé direito. Que o joelho esquerdo vai parar bem no teu queixo. Deixa ele ver. Náquima, para. Eu sou tipo Anderson Silva, mas quebra o minha canela na tua cara. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou, rima. Sou o Lohdek.